Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo Com cinco ou seis retos é fácil fazer um castelo Com o lápis no entorno da mão eu dou uma luva E se faz chover com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai no pedacinho azul do papel Num estante imagina uma linda água e volta a voar no céu Vai voando, contornando a imensa chuva, norte e sul, vou com ela Viajando, avaí, pequi ou estangu Pinta um barco, a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa granada, tudo em volta, colorindo com suas nuvens Luzes a piscar, basta imaginar que ele está partindo Sereno, lindo, se a gente quiser Ele vai pousar Luzes a piscar, basta imaginar que ele está partindo E aí Luzes a piscar, basta imaginar que ele está partindo